Bem-vindo ao Century of Ashes Tutorial Esse campo treinando você aprenderá os fundamentos da guerra aérea Beleza O que é? Harry Potter? A porra Nossa, que legal, jogo a 30 frames Uhul Nossa Cara, eu adoro comando invertido, eu acho muito da hora Mas que massa, Ed, eu jogo a 30 frames em 2022 Tá, RT para acelerar Aê, ó Lá, rapaz, sou quase em Skyrim É, LT para frear Beleza Vitalidade Tá Deu sacos de energia Aqui Aqui embaixo Ah RT duas vezes para reforço Tá Tá Aê Ufa Ok Beleza Beleza Estou mais tranquilo Colunas de ar Passo pelas colunas para as vizinhas de aumento dramático de altitude Ok Uhul Yeah É Eu sou um dragão Uau Uhul Uhul Nossa, que demais É o Panzer Dragoon que deu certo Coletaram a benção do vento Coletaram a benção do vento que concede você vigor e limitado bl 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 Tá, ok Onde está a benção do vento? Benção, né? Os caras colocam o nome assim, ênfase, né? Benção do vento Ah, olá 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 Olha só Uau Que demais Bloqueio e bola de fogo Quando o indicador não tem alvo fica verde aperte o A Beleza, vambora É hora da porrada Chegou Battle Royale Saúde Saúde Beleza Já foi Hálito de fogo É o B Tá, beleza Elimine o inimigo usando o hálito de fogo Caralho, que foda Mano, que foda Ah Nossa, é muito legal Adorei X, ainda tem mais uma com X Parafusos de gelo Uau Que demais Mano Não é? Ideal Ai? Imotei nervoso Mandei Ipsson para usar o seu poder Ai Oh, ainda tem mais um poder com Y. Caraca, esse dragão é foda. Vamos lá, dragão. Tome. Fúria, Y. Logo após você sofrer danos. Olha, eu tenho uma fúria, cara. Olha, eu estou pistola. Queima geral. Bolas de fogo aprimoradas. Caraca. Segure A para jogar. Os escudos protegem sua saúde dos anos recebidos. Ok. Colete um escudo. Ok. Estou tentando, né? Nossa, ele tem que dar no meio do bagulho para coletar. Vamos lá. Tá. Vamos ver que eu entendi. Vamos lá. Cadê o inimigo final? Vem aí, inimigo final. Vem aí, inimigo final. Toma. Tá bom. Olha lá. Ranqueado ou não ranqueado? Iniciante, arena. Classes. Saqueador. Guarda-vento. Espectro. Cadê o mago? Não tem mago aqui? Predador impracável. Poder. Maca de caça. Atinge inimigo que sai com uma bola de fogo rastreadora. Uma corrida em direção aliado. Selecionado, condena... Não. Toma seu personagem visível para um... Não. Muito bosta. Eu acho que vou ficar de saqueador mesmo. Tá bom. Loja. Nossa. Nossa. Barato, hein? Barato. Muito bom. Muito barato. Já verificou seus pacotes iniciais? Melhor gema? O melhor preço? Não. Nossa. 372 reais. Ah, tem um pacote iniciante aqui, cara. Nossa. 18 reais. 800 gemas. Um reforço XP de 3 dias. 3 capas raras e exclusivas. Uma bandeirola. Não. Obrigado. Tudo de boa. Mas se a empresa quiser mandar, ó... Tamo junto, hein? Mas, ó... O mando é o mais caro. Para fazer valer a pena, tá? Só tô dizendo aí. Vamo lá. Novato. 3 vs 3. Eu sou o Skyrim. Eu sou o Dovaquim. O Dovaquim e o seu dragão. Ah, tem uns desafios ali, ó. Tá, porra. Já carregou. Tá, porra. E essa Xbox Live, hein? Você tem que perseguir e matar seus oponentes para dar ponto em sua equipe. Joga jogando 3 soldados no máximo. A equipe que ganha 2 soldados... Tá. Melhor de 3, só que ganhou 2 e já era. Beleza. Eu tô jogando com o Lobo Louco. Lobo Louco. O Bruce Pino. Já pensou? Modo de história. Como treinar o seu dragão. Devia ter um tutorial, né? Só o tutorial já tava bom, assim. Como treinar o seu dragão. Ô, aprendiz. Tudo novato. Tudo começou. Pegou o jogo agora, mano. Ó, ó. Vige a bar... Vige. Vou pegar um escudinho aqui pra garantir, né? Aí, já foi. Vambora. Já foi também. Tá pouco interessante o jogo. Opa, opa, opa. Calma aí. Calma aí. Opa. Ali, olha. Opa. Como assim, amigo? Como você defletiu o meu... Como você defletiu o meu... O meu míssel? Opa. 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 Nem tô... Nem tô achando legal esse jogo. Vamo lá. Tô jab Diferencer, cara. É... Não! Opa! Ah, papai! Pega eu, tocha. Já era. Já era. Já foi. Muito bom. Me recomendo. Muito bom. O Panzer Dragon que deu certo. Muito bom. Muito bom. Equipe muito concentrada ali. Vamos pegar um escudinho aqui. Oh, caralho. Aê. Opa. 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 Está me secando, Vadil. Está me secando. Não vai, não. Está me caçando, né? Já foi. Já era? 3 a 0. Mano, eu não fiz nada. Os caras só já... Opa. Opa. Já foi? Mano, os caras são muito viciados, velho. Já foi. Nossa. Vou pegar um escudo. Bonito, né? O gráfico do jogo, né? Já era. Legião da Chama. Legião da Chama. Oh, cara. Não é tão difícil jogar, não, viu? Eu achei que seria mais difícil. E para o Ninho, novo ovo. Incubação. Ah, eu vou chocar o ovo. Ah, enquanto eu jogo, eu choco o ovo. Nossa, sensacional. Me senti no Pokémon Go aqui, cara. Eu joguei aqui o Lash da hora, mas depois... Ah, o Monster Hunter com o Hack Slash. Não entendi foi nada. Sem caça aos monstros. Ah! 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 Ae! Deixa eu pegar um escudinho Ae! Perfeito se eu não ficar batendo, né? Ae! 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 Pô, hein? Roubou minha kill, hein, safado? Ae! Monster Hunter sem monstros É tipo isso aí, meu sentimento, cara Mas assim, eu acho que jogando com amigos é legal, Bruno Mas eles só deram uma chave, tá ligado? Não dá nem pra convidar ninguém Mesmo que eu quisesse, por exemplo, te convidar Não daria Eles falaram Não, se você quiser mais chaves É só pedir aí, tal Falar com quem você vai jogar Beleza! Eu falei um monte de amigo meu Maquinhos, arroba, pá E eles deram uma chave só Ah, tá bom Eu vi uns malucos que eles patrocinaram a live lá com 4, 5 chaves, 6 chaves Falei, tá bom, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Não, vai não, vai não Tá Tá Não, vai não Tá Ai Não É Oh É É É É Tá Ó É Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. 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 Não, sai! Não! Ah, não! Mentiu, cara! Não, sai! 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 Perdemos! Perdemos uma rodada! Não entendi esse modo Ah não Aê Acho que é o modo saque E já foi Aê Aê Puta merda Aê 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 E aí Ah, os caras não parem da arrasante aqui Perdemos! Não, de novo! É meio confuso, 6x6 é meio confuso, cara Será que os dragões também são customizáveis? Eu fico me pensando nisso daqui Caraca! Nossa! 1x0 2x1, aliás 2x1 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 3x1 2x1 Ah! Nossa... Não, eu ia achar um escudo Não, eu ia achar um escudo Não, eu ia achar um escudo Não, eu ia achar um escudo